Olá, apresados alunos do curso de licenciatura em pedagogia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa Acadêmica, uma iniciativa da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional UNINTER. Eu sou a professora Gisele Cordeiro, coordenadora do curso. Muito bem, o objetivo de hoje é discutir sobre uma questão que fez parte do simulado da disciplina de teoria do conhecimento pedagógico. Então, o tema abordado nesta questão foi a tendência da pedagogia libertadora. No enunciado da questão, como vocês podem perceber no nosso primeiro slide, ela surgiu na década de 1960, baseada em movimentos direcionados à educação de adultos. Ela pretendia, de certa forma, acabar com a educação elitista que predominava na época. Então, a partir desse contexto, acompanhem comigo no segundo slide o comando desta questão. Com base no texto apresentado, nos conteúdos da teleaula e do livro base da disciplina, analise as afirmativas a seguir e após assinale a que se refere a figura do pedagogo na pedagogia libertadora, ok? Então, vamos lá. Alternativa A. Leiam comigo. A figura do pedagogo torna-se mais fragmentada, sendo o supervisor escolar o profissional responsável pelo controle das ações a serem executadas pelos professores, com base nas determinações vindas de instâncias superiores, ok? Vamos pensando. Alternativa B. A concepção libertadora procura ensaiar a superação da escola burguesa. Ela nega a estrutura que construiu e, por isso, não há nenhuma referência ao papel do pedagogo. No terceiro slide, podemos acompanhar a sequência das alternativas. Muito bem. Alternativa C. A figura do pedagogo assume o papel de favorecer o ajustamento do aluno à família e à escola, a fim de que não se desvida as normas. Muito bem. Alternativa D. A educação libertadora, embora tenha alcançado a educação formal, não tinha como foco inicial essa realidade, e sim os grupos de cultura popular, adultos que se reuniram em sindicatos, associações, igrejas, etc. Por isso, não faz parte de suas formulações a preocupação com a presença de um profissional como pedagogo. Muito bem. Vamos pensando aí na alternativa. E a última alternativa, letra E, diz o seguinte. Compreende-se o pedagogo como um profissional que está ao lado do professor, contribuindo para que ele reflita sobre sua prática e sobre a educação de maneira geral. Muito bem. Temos aí as alternativas. Qual a questão correta, então, pessoal? Alternativa D. Por quê? Porque a educação libertadora, embora tenha alcançado a educação formal, não tinha como foco inicial essa realidade, e sim os grupos de cultura popular, adultos que se reuniam em sindicatos, associações, igrejas, entre outros. Por isso, não faz parte de suas formulações a preocupação com a presença de um profissional como pedagogo. Esta resposta vocês podem encontrar na página 146 do livro Base da Disciplina. Agora, a alternativa C, podemos observar que é falsa. Por quê? Porque se refere à figura do pedagogo na pedagogia tradicional, como vocês podem observar na página 89. A alternativa A é incorreta também. Por quê? Porque se refere à figura do pedagogo na pedagogia tecnicista. Podem observar na página 107 do seu livro. A alternativa B é incorreta também. Por quê? Porque se refere à figura do pedagogo na pedagogia libertária. E a alternativa E é incorreta, porque se refere à figura do pedagogo na pedagogia histórico-crítica. Ok, pessoal? Muito bem, temos aí mais uma questão que caiu no nosso simulado, para que vocês estudem, reflitam e continuem participando. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo programa Conversa Acadêmica. Conversa Acadêmica. Conversa Acadêmica. A alternativa Inscreva-se.